Agora que eu venho na noite de Curitiba, nós adoro o que? Desejar felicidade, Deus abençoe, pessoa maravilhosa do coração, com uma humildade até demais, com uma humildade demais da Deus. Você veio, você veio na noite para salvar a noite de Curitiba, o senhor apesar que merece todo esse carinho, esse público maravilhoso, que está aqui hoje na porta, um dia útil, nós estamos aqui hoje, que não importa, então você merece isso e muito mais. Ainda mais que a gente, em nome de cada um desses pessoal que está aqui em cima, que Deus abençoe e continue sempre sendo essa pessoa, e tiver que escolher entre ser feliz os pessoal, quando ser feliz os pessoal, você já é. Parabéns, Deus abençoe! Quero chamar aqui, quero chamar aqui, pessoal.